Quando chega o verão A saudade aperta É hora de partir Prendo sua imagem Nessa estrada deserta Lembrando seu nome E quando chega a noite Morro de desgosto Prendo seu rosto Sempre a me seguir Um dia desses por acaso Te encontro à toa E numa boa Vou roubar pra mim Então vem Vem lua menina Dos olhos de mel Dos olhinhos de mel Quando a lua te mandar Um beijo Todo meu desejo Alcança o céu Vem lua menina Dos olhos de mel Dos olhinhos de mel Quando a lua te mandar Um beijo Todo meu desejo Alcança o céu E vem do sol A luz que te ilumina Ela Diz que canta a lua Quando a noite se aproxima E vem Toda a luz que te ilumina Ela Diz que canta a lua Quando a noite se aproxima Quando chega o verão A saudade aperta É hora de partir Vendo sua imagem Nessa estrada deserta Lembrando seu nome Que quando chega a noite Morro de desgosto Vendo seu rosto Sempre a me seguir Um dia desses por acaso Te encontro à toa E numa boa Vou roubar pra mim Então vem Vem lua menina Dos olhos de mel Dos olhinhos de mel Quando a lua te mandar Um beijo Todo meu desejo Alcança o céu Vem lua menina Dos olhos de mel Dos olhos de mel Quando a lua te mandar Um beijo Todo meu desejo Alcança o céu E vem do sol A luz que te ilumina Ela Diz que canta a lua Quando a noite se aproxima E vem Toda luz que te ilumina Ela Diz que canta a lua Quando a noite se aproxima É